Olá, lidonas! Tudo bem? Desculpa com a minha presença dessa forma, com a minha toca na minha cabeça mas porque ontem, como eu lavei o meu cabelo, eu não gostaria de sujar com a poeira aí eu coloquei essa toca aqui. Então, vai assim mesmo, desculpa aí Hoje é dia de faxina, irei limpar a casa todinha, irei trocar a cortina, limpar os vidros e tudo você aí que ainda não limpou a casa, está sem coragem pra fazer a faxina, pois levanta a tua bunda daí de cima desse sofá, se levanta da cama e vem comigo faxinar junto comigo vou colocar uma musiquinha aqui, logicamente que vocês não irão escutar, porque senão o YouTube bloqueia o vídeo vou abrir uma música bem assim, vou botar uma música assim, bem pancadão, bem alto e que me dá coragem pra eu poder fazer a faxina. Vou mostrar pra vocês como é que está a casa, pra vocês ficarem vendo e no final, né, no resultado, eu ver como foi que ficou, mostrar pra vocês como foi que ficou a faxina ok? Então, bora lá fazer a faxina junto comigo, bora, 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 bora deixa a preguiça de lado, bota a preguiça fora da tua casa e vem comigo, minha gente! Uhul! Tchau! 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 É, já terminei, ficou assim bem limpo, bem limpo mesmo, como vocês viram, olha como foi que ficou. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma